E aí, rapaziada, beleza? Tamo junto, abraço pra todos. Gente, hoje eu estou... vou estar falando do Bife Premium. Bife Premium para cães. É só para cães, só pra cachorro. Mais proteína animal, baixo teor de sódio e centro de corante artificiais. Eu já até abri aqui, mas vamos lá. O preço, rapaziada, eu paguei R$2,50. Baratinho. Vem R$5,00 dentro. Da Mr. Bonnie, gente. Eu lavei a mão, estou pegando aqui, mas eu sei quando eu vou fazer um vídeo que eu vou ter contato com o produto que eu estou fazendo o vídeo. Tipo aqui, eu lavei a mão para fazer esse vídeo, tá, gente? Eu não pego na coisa dos meus cachorros com a mão suja, não. Higiene total, tanto com nós seres humanos e tanto com os animais. Ó, gente. Tem levedura de cerveja e polpa de beterraba. Sabor? Carne. Super macio. É sabor de carne. É macio. Ó, gente, ó. Sabor de carne. Super top. Rapaziada, meus manos, minhas maninhas, todos que estão assistindo, Deus abençoe todos. Ó, gente, ó. Eu tinha rasgado, mas vai dar para mim mostrar, ó. Com o maior carinho. Aqui eu sei o que está escrito mais ou menos, ó. Mas eu vou pôr para vocês aqui, gente, ó. Vou conseguir, ó. Produto destinado exclusivamente para cães. Produto destinado exclusivamente para cães. Proibido para gatos e ruminantes. Esse produto não substitui a alimentação. Esse produto não substitui a alimentação. Pode ser... Deixa eu colar aqui, ó. A alimentação. Pode ser... É... Que rapaziada, ó. Vamos lá. Vamos pular aqui, ó. Auxilia. Pode ser utilizado... O que está escrito aqui, gente? Pode... É... Ah, não. Eu fui. Estava tudo errado aqui, gente, ó. Não substitui a alimentação completa do animal. Este produto não substitui a alimentação completa do animal. Produto sem ação terapêutica. Pode ser utilizado para adestramento, condicionamento e diversão de cães. Pode ser utilizado para adestramento, condicionamento e diversão de cães. Tirei o anúncio aqui da música. Gente, vamos aqui no consumo diário. Para um cachorro de pequeno porte, vocês vão dar dois desses, ó. Um. Dois. Para um cachorro de médio porte, vocês vão dar... Vocês vão dar... Um. Dois. Três. Quatro. Para um cachorro de grande porte, vocês vão dar... Vocês vão dar seis. Aqui tem só cinco, ó. Tô querendo... Mas aí vai faltar uma. Tem que dar seis. Pequeno porte dois, médio porte quatro e grande porte seis. Entendeu, gente? E aqui eu tô... Eu não quero fechar o vídeo sem mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou arrumar aqui certinho. Vou. Aqui, ó. Agora vai, ó. Ó. Vou arrumar. Vou. Pra mostrar pra vocês, senão eu não vou ficar contente. Produto destinado exclusivamente para cães. Só pra cachorro. Proibido pra gato e ruminantes. Este produto não substitui a alimentação completa do animal. Produto sem ação terapêutica. Gente, ó. Pode ser utilizado para destramento. Condicionamento e diversão de cães. Ou seja, você pode esconder nos lugares e deixar seu cachorro procurar. Isso faz bem pros dogs. Isso é um tipo de brincadeira. De esconder o alimento e ele procurar. E pra destramento é ensinar seu cachorro. Todo mundo sabe o que é destrar, né? Ensinar e... Serve pra diversão com seu dog. Beleza, gente? Vou ficando... Gente, eu vou encerrar esse vídeo pra não ficar muito longo. Desculpa quando eu travei aqui, ó. Eu travei aqui porque é o seguinte, ó. A embalagem rasgou e eu... E dá bem que eu consegui terminar. Senão eu não ia ficar... Eu não gosto de fazer as coisas completas. Tá bom, gente? Ó. Super top. Bife e o prêmio. Prêmio bife. Tá bom? Sabor de carne, super macio. Pode comprar na casa de ração, gente. Que é mais barato o preço. R$2,50. Então, deixa eu... Pra encerrar esse vídeo, eu vou pedir um favor pra vocês, gente. É... Se inscreva nesse canal. Deixa um like. Ativa o sininho. Por favor, gente. E eu agradeço muito. Por vocês estarem assistindo meus vídeos. E estarem ajudando o canal a crescer, tá bom? Um abraço pra todos. Fiquem todos com Deus. Fui. Fui. E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.